Cheguei de manhã cedo à minha chácara. Estava tudo calmo, quase não havia vento, mas a minha turbina eólica de nove pás lá estava a rodar calmamente e a acender os cinco faróis de ledes como se em vez de vento fraco estivesse a ocorrer uma tempestade. Mas não, estava tudo sereno e o meu gato, como de costume, veio ter comigo à entrada da chácara. A turbina eólica continua a fazer o seu trabalho. Eu costumo dizer que funciona quase sem vento e, de facto, isso é verdade, como podem verificar nesta altura em que os ramos das árvores quase não se agitam. Não há ruído provocado pelo vento e é possível ouvir os meados do meu gato a dizer que está na hora do seu pequeno almoço. Agora, o cenário mudou radicalmente e vejamos como é que esta turbina funciona em tempo de tempestade, com ventos fortes, como está nesta altura a acontecer. Ela está a acender as luzes. Pudera. Era melhor que não estivesse com o vento tão forte. No entanto, o curioso desta questão é que ela está a rodar e a produzir energia estando em posição lateral, posição de bandeira, porque o sistema de segurança contra ventos fortes está a atuar, mas ela mesmo assim roda, o que, a par com o facto de também girar com ventos muito fracos, mostra como este gerador funciona a baixas rotações e não fica pesado acender aquelas luzes todas. Os LEDs, que cá para mim já são o presente, irão ser o futuro da energia eólica caseira. Já imaginaram, por exemplo, que para quem tiver uma roda de água constante em uma propriedade, ou vive em um local onde os ventos são praticamente constantes, poderá ter, em parte, o seu problema de eliminação resolvido, podendo ter a sua propriedade iluminada não só durante a noite, mas também durante o dia, sem gastar nada. Reparem que, para além dos 5 faróis, o gerador está ainda tão bem a acender uma fita de led excluída e tudo isso com uma rotação de cerca de 100 RPM. Já sei que muitos vão achar que esta solução não serve, que é preciso armazenar a energia em baterias, etc. Caros amigos, esqueçam essas soluções quiméricas em produção de energia caseira. Nunca irão conseguir carregar uma bateria para dela e extrair energia, seja para o que forem. Os LEDs são o futuro e brevemente irei fazer um vídeo provando que não é possível carregar baterias com pequenas turbinas caseiras. Estamos em pleno dia e as luzes são bem visíveis. Já imaginaram como seria, caso fosse noite?